Olá, bem-vindo, boys! O boys nasceu em 1868, três anos após o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, portanto, no contexto de pós-abolição americano, no período de reconstrução. Teve uma vida muito longa e morreu em Gana, na África, em 1963. Ele foi um dos pioneiros da formação da sociologia norte-americana e um clássico do pensamento sociológico moderno. Por quê? Porque seus esforços de pesquisa empírica para demonstrar a inexistência de um problema negro, ou seja, para contestar as teorias do racismo científico, ajudaram a criar o próprio espaço do campo do social onde a explicação sociológica emerge. Portanto, o boys acreditava que a investigação empírica, baseada em métodos qualitativos e quantitativos, ele aplicou surveys, ele fez diversas entrevistas, organizou mapas, era o que poderia responder aos impasses do racismo nos Estados Unidos, nessa virada do século XIX para o século XX. Então, nesse sentido, ele contestou explicações de outra natureza que não aquelas oriundas das investigações empíricas sobre a ação e as relações sociais. É nesse sentido que o do boys pode ser pensado como um clássico fundador mesmo da sociologia, porque, ao atuar contra as teorias do racismo científico, ele, na verdade, está contestando explicações de outra ordem, de fundo biológico, de fundo psicológico, que poderiam conter, que poderiam dar conta do que era, na verdade, essa realidade de miséria e de pobreza dos negros norte-americanos no final do século XIX. É nesse sentido que a gente pode compreender o do boys como um clássico fundador da sociologia moderna, no sentido de que ele ajudou a criar e a consolidar o espaço típico de onde a explicação tipicamente sociológica pode emergir, que é justamente a investigação das ações e das relações sociais, negando explicações de outra ordem, como aquelas propaladas pelo racismo científico, de uma inferioridade constitutiva, inata, essencial, biológica, transmitida hereditariamente, de geração em geração pelos afrodescendentes. Uma outra relação que torna o do boys um dos clássicos fundadores mesmo da sociologia moderna, tem a ver com o seu estilo de trabalho, ou seja, o fato de ele montar uma escola de pesquisa na Universidade de Atlanta, reunir diversos pesquisadores para fazer trabalhos de ordem empírica sobre a situação dos negros em várias partes dos Estados Unidos. Tem a pesquisa famosa que ele realizou na Filadélfia, que deu origem ao livro O Negro na Filadélfia, onde é muito marcada, é uma coisa muito interessante para a sociologia de hoje, que é a implicação entre métodos quantitativos e qualitativos. tem a pesquisa na Geórgia, tem também a pesquisa sobre a igreja negra norte-americana e qual é o papel dessa instituição igreja do ponto de vista da organização da comunidade negra. Tem esse elemento. Um outro elemento muito interessante que o diferencia dos outros clássicos da formação da sociologia moderna é o modo como o do boys vai pensar a relação entre raça e modernidade. A teorização clássica da modernidade foi pensada como uma teoria da passagem da comunidade para a sociedade, a gente tem tênis, do antigo regime para a nova sociedade industrial, da passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica, como em Durkheim, o aumento dos processos de socialização em relação aos processos de comunitarização, como a gente tem no Weber. Nesse enquadramento, os problemas relativos à questão racial, às identidades étnicas, eles pertenceriam, então, a uma ordem anterior, seriam sobrevivências de uma ordem anterior dentro da sociedade moderna. A gente pode ver isso pelo próprio enquadramento, que o nosso grande clássico aqui da sociologia brasileira deu a essa questão, que foi o Florestan Fernandes. Quando o Florestan Fernandes escreve a integração do negro na sociedade de classes, ele escreve pensando numa teorização clássica da modernização, de passagem do antigo regime para uma sociedade competitiva de classes. E nessa sociedade, é uma das apostas dele, o preconceito racial poderia persistir, mas não teria a função estrutural. Uma das coisas mais interessantes da sociologia do Du Bois, e isso aproxima ele da sociologia contemporânea, é justamente que, para ele, a implicação entre raça e modernidade era uma coisa muito clara. Ele diz que o problema da linha de cor é o problema do século XX. Portanto, para Du Bois, os mecanismos de desigualdade e de diferenciação social implicadas pela raça enquanto marcador social da diferença, eles também são um componente da modernidade. Eu queria dizer também que a recuperação do Du Bois, portanto, não é só a recuperação de um intelectual negro pioneiro na formação da sociologia, mas ela é a revisão do lugar da sociologia praticada nas Américas em relação ao que é a narrativa sobre a história da sociologia. Porque a novidade que as sociedades modernas forjadas pela escravidão e pelo colonialismo têm a revelar, ou seja, aquilo que Weber não podia ver, que Durkheim não podia ver, que Marx não podia ver, mas que aqui nas sociedades americanas, pós-coloniais, é difícil não ver, é justamente a importância da raça como marcador de diferenciação social. Tanto é que todos os clássicos do pensamento sociológico e do pensamento social brasileiro têm que passar por isso. Então, reabilitar o lugar do Du Bois enquanto um clássico da sociologia moderna é também alterar o lugar da sociologia praticada nas Américas em relação à sociologia mundial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL